Oi amorzinho, tudo bem? Eu sei que aí já é noite, mas aqui é dia e cedo, bem cedinho E hoje nós vamos testar um produtinho facial da dona abelha rainha Que eu tava muito ansiosa por esse produto E vocês também, né? Me pediram muito pra eu estar fazendo resenha Tanto aqui quanto lá no Instagram, vocês estavam me pedindo demais Pela resenha de que? Nosso Elixir revitalizante melancia e água de coco Meu rosto no chuveiro, tá? Inclusive com sabonete de arroz, aquele de arroz que eu gosto, aquele azulzinho E não fiz nada, só lavei e vim, tá? Então não tem nada no meu rosto Só lavei mesmo lá no banheiro e vim com o rosto lavado com sabonete facial E mais nada, não esfoliei, não passei nenhum tônico nem nada, tá bom? Pra gente testar por aqui esse Elixir revitalizante Deixe like do amor se vocês gostam da abelha rainha Se vocês estão conhecendo, se vocês estão super interessados Nas resenhas, nos produtos, estão testando, estão amando Deixe um like, se inscreve no canal Eu sempre venho com vídeos da abelha rainha aqui Tenho playlist aqui só com vídeos da abelha rainha Então é só seguir assistindo, tá bom? E bora pra essa resenha Eu não usei ainda, tá? Ainda não saí testando pra vim falar pra vocês Eu vou estar mostrando pra vocês aqui a minha primeira impressão desse produto, tá bom? Aí conforme for usando, porque a gente sabe que são Esses produtos de pele, a gente consegue ver o resultado mesmo Depois de um mês, no mínimo, né? Usando diariamente, né? Vamos ler um pouquinho sobre ele, ó Aqui na campanha abril mais junho Que essa acaba aqui, ó Na página 29 Lançamento Elixir revitalizante As promessas dele Revitaliza e regenera a pele Hidratada e renovada Textura suave Reduz os poros e a produção de oleosidade da pele Gostei dessa parte, minha pele lá é oleosa Contém extrato de melancia e água de coco Ele tem 15ml, esse bebezinho aqui, ó E de R$24,99 Está por R$16,99 Eu acho a coisa mais linda essa propaganda, gente Me chamou tanta atenção quando eu peguei o catálogo pela primeira vez Eu achei muito fofo essa apresentação aqui, ó É muito convidativa, né? E bora testar, né, amigas? Bora testar Gasguei sozinha Ó, vou abrir aqui com vocês E vamos ler o modo de uso Qual será o modo de uso dele? Vou dar uma chaparida assim, ó Pelo jeito, pelo barulhinho, ele parece ser bem líquido Ó, modo de usar Gotejar na pele do rosto, limpa E espalhar suavemente com as pontas dos dedos Com movimentos circulares Até total secagem do produto Ele pode ser usado diariamente Então não tem usar de manhã, usar à noite Acho que pode usar até duas vezes ao dia, né? Pelo jeito Vou abrir aqui, ó A embalagem é uma gracinha, olha Branquinha, com desenho da melancia Muito fofa essa embalagem Vamos abrir, ó O conta-gotas é assim Que não é igual da revista, né? O conta-gotas aqui, deixa eu ver Tá diferente Tá diferente esse conta-gotas Eu achava que ia ser igual, mas não é É igual o conta-gotas de todos os alixirs da marca Vamos ver o cheiro Ai, tem um cheirinho muito gostoso Nossa, que delícia E ele tem umas partículas azul, sabe? Umas partículazinhas azul Vou ver se eu vejo um videozinho do lado pra vocês conseguirem ver Muito legal e ele é rosinha, ó Então eu vou colocar na mão, assim, ó Vou colocar no dedo, assim, umas três gotinhas Ó, coloquei três gotas Vou fazer assim Nossa, ele é bem líquido E vou esplanhar Ó Ele é bem líquido, sabe? Eu coloquei três gotinhas E até que deu bem Ó, já secou Já Vou colocar mais duas gotas aqui, ó Porque faltou a testa e o pescoço Então acho que umas cinco gotinhas é o suficiente, tá? Ó Vou colocar aqui, aqui Nossa, gente, o cheirinho disso é divino Um cheirinho muito gostosinho, suave, sabe? Ó E ele absorve realmente muito rápido Na pele A pele fica bem sequinha, não fica grudenta, sabe? Não fica peguenta Até a textura dela é muito fininha, né? Uma textura grudenta E eu amei, ó As bolinhas que tem nela, as bolinhas azuis Ela desfaz na pele Nossa, muito gostoso, gente Uma delícia de produto Assim, né? A sensação dele na pele Nós vamos ver os resultados no dia a dia usando Aqui que fala que a textura é suave Realmente, ela é muito suave, muito fininha Não é nada peguento Por ser um, tipo de um suceirinho, né? Ele não é peguento Não fica peguento Ele é bem fino Fala que reduz os poros E a produção da oleosidade Eu não tenho poros abertos Espera aí, deixa eu pegar o espelho Eu não tenho poros abertos Não tenho Então quem tiver poros abertos Vai poder falar um pouco mais sobre isso Mas eu não tenho Imagina aqui de perto Ó, eu tô com o espelho aqui na mão Vindo aqui de perto A pele fica muito sequinha Sabe? Fica uma pele seca Uma pelinha gostosa Macia Essa pele é muito macia Meio aveludada, assim, sabe? Fala aqui Os extratos dele, né? De melancia e água de coco Eu não consigo sentir Nenhum aroma de melancia E nenhum aroma do coco Misturou bem aí Mas o cheirinho Ele é muito Muito delicioso Muito agradável Bom, eu gostei principalmente De primeira impressão Eu gostei principalmente A textura Porque eu não gosto de nada Peguento Igual Eu tenho esse Gotas da Juventude Aqui, ó Que já tá acabando Que eu amo Sou apaixonada Ele é um serum Mais grosso, né? Ele já é um serum E ele é mais grosso Ele é peguento Mais rapidinho Ele seca na pele Porém, ele é um produto Pra usar à noite, né? Produto que eu uso à noite Então por isso que ele é mais pesado, né? Porque ele é um produto Pra usar à noite também, né? Tem ácidos, enfim Mas esse daqui O Elixir O Elixir Que é diferente de ser Eu acredito que ele é uma coisa Mais leve, né? Esse Elixir Ele é muito suave Ele é muito levinho Eu acredito que até adolescente Pode usar esse daqui Tá? 17, 18 anos Já pode usar esse daqui sim Porque ele é muito leve Muito gostoso Eu amei demais Aí fala aqui atrás, ó Que ele revitaliza e hidrata a pele Reduz pó e controlosidade Mesma coisa que fala na revista É produto indicado Para todos os tipos de pele, tá? Todos os tipos de pele Pode usar essa maravilha aqui E de primeira impressão Eu amei Vou continuar usando Aí eu venho aqui nos stories Ou nos stories do Instagram também Falo pra vocês o que eu tô achando Mas eu já adorei Já adorei Achei muito gostosinho Tô pensando até em comprar Para as crianças aqui Porque pode usar sim Ele é muito leve Você, você já testou? Você já tem esse produtinho em casa? Minha amiga Comenta aqui embaixo Pra ajudar o pessoal Em ordem de comprar, tá bom? Os comentários de vocês São demais importantes Pra poder aí, né? Ajudar também outras meninas Se gostaram Deixa o like do amor Se inscreve no canal, tá bom? Sempre venho com vídeos Resenhas aqui Da Abelha Rainha Hoje foi uma primeira impressão Então vai pro meu Instagram Ou fica ligadinho Aqui nos stories do YouTube Porque eu sempre tô postando aqui Feedbacks também, tá bom? Um beijo nesse coração Da minha vida Que eu amo de paixão E a gente se encontra No próximo vídeo Que também será resenhas Te espero, tá bom? Beijão E até lá E aí